Oi você, eu sou a Fabi. E vocês já andaram reparando que... Tá todo mundo com pressa? Em pleno século XXI, depois do boom da tecnologia, definitivamente nos tornamos pessoas mais e mais ansiosas. Sejam nas mensagens do Zap Zap, onde a pessoa visualiza e não responde ou demora pra visualizar, e aqui, desse lado da tela, a gente fica se correndo. Enquanto a outra pessoa não responde. E cada vez mais impacientes a gente fica pensando, Caramba, qual a dificuldade de responder essa mensagem? Tô esperando aqui! Se você liga pra alguém e o telefone toca mais de três vezes, você já pensa em desligar. Dificilmente a gente pensa que a outra pessoa, de repente, tá longe do aparelho, ou tá ocupada, ou tá dirigindo, ou tá no banheiro. Sério, quem nunca? Várias vezes aconteceu comigo de eu estar lá, meditando no banheiro, e aí o celular toca, toca e toca, e não dá pra você parar o que você tá fazendo, simplesmente pra ir atrás do seu celular. E desculpa, eu não sou o tipo de pessoa que leva o celular comigo. E aí, quando eu saí do banheiro, o telefone tocou de novo, e dessa vez eu atendi, eu ainda tomei bronca, porque eu não pude atender. E aí, eu tive que falar o que eu tava fazendo. A pessoa ficou super sem graça, mas... Eu tava tomando bronca de graça. E aí, não teve jeito, eu tive que contar pra não pensar que era pouco caso. E aí, você apressadinho pode vir me justificar dizendo... Ah, mas tempo é dinheiro. Ok, sabemos que tempo é precioso, mas é cada besteirinha que a gente acaba fazendo, achando que vai economizar horas de vida, e acaba economizando apenas segundos ou poucos minutos. E além dos poucos ganhos, ainda estressou uma fila de pessoas durante o dia. Prova disso é quando eu tô dirigindo. Eu já falei aqui que eu sou uma motorista carita. É pra andar 50? Eu vou tá andando a 50. E não é porque eu sou boazinha, não. Porque simplesmente eu sou uma motorista consciente. Mas, além disso, eu não quero dar motivo pra prefeitura levar o meu suado dinheirinho. Tanto que, mesmo com o aumento da quantidade de radares em São Paulo, e com a redução da velocidade, eu nunca tomei uma multa. Na minha vida, com 10 anos de carteira de motorista, eu já tomei duas multas. Uma foi por rodízio, e a outra por estacionar uma guia rebaixada. E isso há mais de 6 anos. E eu super me orgulho da minha carteira. Zero bala. E o benefício de tudo isso, além de não enriquecer ainda mais os cofres públicos, ainda ganho um descontinho na renovação do meu seguro. Mas, voltando. Não existe um dia sequer que eu não passe pela seguinte situação. Tô lá eu, feliz e contente, dirigindo na faixa da direita, porque eu tenho esse hábito. Eu dirijo na direita pra não ter gente enchendo o meu saco. E aí eu deixo quem quiser extrapolar com o limite de velocidade nas outras faixas. E sempre tem um babaca atrás de mim. Tô lá no limite de velocidade, e a pessoa fica piscando o farol, ou fica buzinando, ou fica colando o carro no meu. E o mais idiota é que, de dentro do carro, eu respondo como se a pessoa de trás pudesse me ouvir. E eu fico... Meu, é 50, eu tô a 50, não me enche o saco. Tá atrasada, acordasse mais cedo. E aí, depois de eu me estressar, ele se estressar, ele acaba me ultrapassando, às vezes pela direita, e logo adiante, o farol fecha. É o momento que eu me vingo. Quando dá, eu gosto de parar de ladinho, olho pra cara do motorista, e dou tchazinho. O povo deve ficar muito puto. Mas eu fico pensando, quem sabe ele se toca, que não é saindo um pé no saco, e piscando o farol, e acelerando, que ele vai chegar em casa super mais cedo. Acelerou, 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 estressou, 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 e tava ali, do meu lado. E aí, toda aquela pressa, dá adeus pelos próximos 30 segundos. E eu faço isso na esperança de que as pessoas pensem, e se toquem, que ser um babaca no trânsito, não vai te transformar no toretto de Velozes e Furiosos. Só vai te transformar num babaca mesmo. E aí, eu não sei se você que tem o hábito de grudar no carro da frente, pensa que se aquela pessoa for sacana, ela pode dar uma freadinha, e aí você vai dar uma cacetada no carro dele, e é você que vai pagar. Eu juro que volta e meia eu penso em fazer isso. Mas aí quando eu penso que eu vou ficar com o carro batido, vai dar briga, eu vou ficar sem carro, eu desisto porque não vale a pena. Porque eu morro de medo de dar treta. Eu tenho medo do motorista vir brigar comigo, e eu já falei, eu não sei brigar. Não sei se a culpa é que eu vi muitos ursinhos canhosos quando eu era criança, mas eu definitivamente não sei brigar com as pessoas. E aí eu fico pensando que de repente isso é uma ilusão que é criada na cabeça desses motoristas, de que ultrapassando todo mundo eles vão chegar em casa super mais cedo. É tipo um GTA que só acontece na sua cabeça. Então, ao invés de você ser essa pessoa chata no trânsito, por que que você não aproveita esse tempo pra fazer alguma coisa útil? Eu quando tô num trânsito muito ferrado, eu tenho um aplicativozinho no celular onde eu fico fazendo Daimoku e acumulando boa sorte. Eu tenho também alguns audiolivros que eu ouço no carro. Pega uma seleção de músicas que deixem você feliz, coloca no pendrive e deixa no carro. Começou a estressar? Bota aquela musiquinha lá, vai cantar, vai... Dá um jeito de desestressar. E é o que eu tenho feito. E isso tem tirado o meu foco daquele trânsito pesado. Então, vamos lá. A escolha de que tipo de motorista você será é sua. E aí, quem você quer ser? Um babaca apressadinho que irrita todo mundo? Ou alguém que utiliza esse tempo com alguma coisa que também pode ser produtiva? Afinal de contas, qualquer coisa que me traga alegria, eu não acho um tempo desperdiçado. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de me deixar um curtir, compartilhar essa publicação e se inscrever no canal para receber os novos vídeos. Um beijo e tchau, tchau. Tchau.